Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez ao meu canal, eu sou Gilson Azevedo e hoje eu estou trazendo aí pra vocês um tutorial no Photoshop aonde eu estarei ensinando a criar este modelo de arte. Vai ser um modelo de arte aí bastante simples e prático e eu espero que vocês gostem bastante aí desse tutorial. Então vamos dar início aí à nossa aula. Então pessoal, pra gente iniciar aqui o nosso tutorial nós vamos vir em File, New e vamos criar um documento para web nas proporções de 1080x1080. Para ir para a parte de web rapidamente, caso você já queira trabalhar com uma configuração em específico é só você colocar na opção de web, você vai vir aqui na lateral e vai digitar as proporções, 1080x1080. A resolução você coloca em 300 e o modo de cor aqui na parte de Color Profile você vai colocar em Adobe RGB 1998. Pelo fato da gente colocar na opção de web a opção de artboard vem preservada e uma vez preservada o modo de cor RGB vai ser a única opção que vai estar presente aqui. Após fazer essa configuração nós vamos dar um Create e pronto, já criamos o nosso layout inicial. Agora você vai vir bem em Canvile vai triscar na opção e vai lá embaixo vai ter uma opção chamada New Guide Layout. Você vai triscar sobre esta opção e aqui vai abrir uma caixa para nós fazer uma configuração de guias e essas guias servirão de base para que a gente possa estar alinhando os nossos elementos. Aqui você vai fazer o seguinte o seu provavelmente vai vir por Default caso você nunca tenha utilizado porém independente da configuração que esteja aqui você vai fazer uma configuração totalmente do 0 que será 3x3 no caso você vai deixar aqui em 3 aqui deixei em 0 ativa a segunda coluna e coloca em 3 também aqui em 0 aí você vai ativar as margens e coloca em 80 em cada um dos cantos digita o 80 dá um OK e aqui nós já temos a nossa margem agora você vai em File novamente e vai bloquear essas guias para que você não fique mexendo com elas pronto aqui a gente já fez o primeiro passo agora o que a gente vai fazer nós vamos criar aqui um fundo através do solo de colo e esse fundo será um fundo infinito e para a gente criar o solo de colo no Photoshop é muito simples você vai vir aqui nesta seta de ajustes clica sobre ela e o solo de colo vai estar logo aqui em cima triscando no solo de colo vai abrir aqui a caixa do solo de colo com a opção de color pick aonde a gente pode estar modificando as cores aqui na parte de códigos hexadecimais você vai digitar esse código FFC600 e a gente vai predefinir essa cor após predefinir essa cor o que você vai fazer vai apenas dar um OK e pronto já criamos a primeira parte do nosso layout agora você vai adentrar uma pasta de arquivos que eu estou deixando para vocês fazer download e nós vamos começar a pegar alguns arquivos para que a gente possa estar construindo um background igual ao background da nossa arte original então você vai vir aqui na pasta dos arquivos o primeiro elemento que nós vamos pegar vai ser essa bolha bem aqui você arrasta ela e joga aqui dentro nós vamos deixar ela aqui centralizada aí uma vez que você jogou ela aqui dentro você vai segurar ALT no teclado vai triscar em uma das arestas e vai vir diminuindo ela desta forma deixa ela mais ou menos neste tamanho aí você vai dar um ENTER e nós vamos mexer nas opções de Blend Modes para que nós possamos interferir na forma como este elemento está aparecendo aqui dentro do Photoshop então você vai vir bem aqui em cima uma vez que a layer está pré-selecionada vai triscar nos Blend Modes e você vai colocar na opção de Divide e o nosso elemento vai ficar desta forma aqui vocês vão perceber que ele vai ficar mais fluorescente e isso vai trazer um impacto muito grande na medida que a gente vai colocando os outros elementos agora nós vamos na pasta dos arquivos novamente e aqui na pasta dos arquivos vai ter algumas folhas e algumas palhas a que nós vamos utilizar agora aqui vai ser essa você vai arrastar ela joga aqui dentro do Photoshop a gente vai trazer ela aqui para o canto sobe um pouquinho nessa posição aqui está bom e a gente vai dar o ENTER agora você vai dar um duplo clique em cima da layer trisca duas vezes rapidamente e vai abrir uma caixa para que a gente possa fazer algumas configurações aqui nós vamos triscar em Drop Shadow e se você não encontrar a opção de Drop Shadow aqui é só você vir em FX e o Drop Shadow vai estar aqui embaixo você trisca e vai estar ativando aqui o Drop Shadow como eu já tenho um Drop Shadow aqui eu vou apagar esse e vou deixar somente esse aqui então ativa o Drop Shadow e aqui a gente vai fazer o seguinte eu vou colocar aqui um pouco mais para esta posição isso aqui a gente pode diminuir aí aqui a gente vai aumentar para mais ou menos 60 ou melhor vou deixar em 55 agora a gente vai dar um OK vamos dar um CTRL J nessa layer vamos dar um CTRL T nessa que a gente copiou aí você vai clicar com o botão direito em cima e vai dar um Flip Horizontal aí a gente vai trazer essa para o outro lado vamos dar um Enter aí nós vamos selecionar as duas aqui você segura CTRL aí dá um trisco na de baixo CTRL G e pronto vai criar um grupo eu vou colocar o nome desse grupo de 01 para mim entender que as primeiras palhas estão neste grupo aí eu vou vir nos modos de Blend Modes aqui em cima e vou colocar ele em Soft Light vai ficar desta forma aqui dentro do nosso projeto aí o que eu vou fazer eu vou dar um CTRL J vou colocar o nome de 02 aí esse eu vou diminuir pouquinha coisa a opacidade aí eu dou um CTRL J novamente diminuo também a opacidade desse pouquinha coisa CTRL J novamente aí aqui eu vou apenas renomear esse aqui como 03 aqui 04 pressiono Shift e trisco na que está escrito 01 vou dar um CTRL G vou colocar o nome desse grupo de folhas vou triscar nesta lei e vou dar um CTRL G vou colocar o nome dela de bolha CTRL G no Sol de Colo vou colocar aqui Solid agora eu seleciono todos esses grupos e dou um CTRL G e vou colocar o nome dele de fundo só para manter a organização aqui dentro do nosso layout após adicionar as nossas palhas você vai adentrar novamente aqui e a gente vai pegar agora essas linhas bem aqui então você vai arrastar elas vai jogar aqui dentro do projeto e vai dar um Enter e a gente vai vir nos modos de Blend Modes dela e vai colocar como Hard Mix então você trisca no Blend Modes selecionando a layer aí você vai vir aqui embaixo e vai ter o nome Hard Mix então trisca e a gente vai criar esse efeito aqui dentro vai ficar com esses efeitos ondulados aí aqui a gente vai dar um CTRL T a gente vai aumentar mais aqui de tamanho vai jogar esse mais ou menos para esta posição pode até aumentar mais aqui diminuir mais aqui deixar aqui bem certinho porque a gente vai inverter aqui a seleção essa layer para que a outra possa se unir junto aqui deixar bem aqui dou um Enter agora a gente vai dar um CTRL J para duplicar CTRL T clica com o botão direito em cima inverte aqui e traz ela um pouco mais para cá agora a gente dá um Enter vamos vir aqui seleciona os dois aí você vai dar um CTRL G coloca o nome de linhas aí você vai vir na opacidade aqui e diminuir diminuir mesmo aqui deixando em 45 dá um Enter dessa forma está bom após fazer isso a gente vai criar alguns efeitos de granulados aqui dentro do nosso background e para criar esses efeitos de granulados a gente vai criar eles a partir de algumas imagens que estão disponíveis ou seja algumas texturas que você vai estar baixando e adicionando aí dentro do background então vamos entrar aqui na pasta dos arquivos e o primeirinho que a gente vai utilizar vai ser esse bem aqui então a gente pega ele arrasta joga aqui dentro vou aumentar um pouquinho dou um Enter aí eu vou vir aqui nas opções de blend modes e vou colocar em Screen então você deixa bem aqui nesta opção vou jogar ele aqui para dentro do grupo do fundo aí a gente vai novamente lá dentro pega agora este pega agora este efeito de granulado joga aqui dentro aumenta de tamanho um pouquinho aí esse a gente também vai colocar em Screen coloca nesta opção aí eu vou vir aqui dou um Ctrl G nos dois colocar aqui o nome de granulados se eu desativar aqui vocês vão perceber uma mínima interferência dentro aqui do design aí após fazer isso a gente vai lá novamente vamos pegar esse bem aqui arrasta joga aqui dentro aumentar um pouquinho a coisa dou um Enter aí esse eu vou colocar ele em Multiply vocês vão ver que a interferência vai ficar muito maior agora a gente vai começar a trazer uma nova característica para o nosso design aí entra lá novamente pega esse bem aqui joga aqui dentro aumentar aqui um pouquinho a coisa colocar também em Multiply e pronto aqui a gente já fez uma interferência de granulados e com pequenas falhas para a gente criar essa sensação aqui no nosso background aí eu vou selecionar aqui os dois também vou dar um Ctrl G coloco granulados também posso colocar granulados 2 e aqui granulados 1 após fazer isso nós vamos fechar aqui o grupo do fundo aí a gente vai entrar na pasta dos arquivos a gente vai pegar primeiramente aqui ó esta imagem vamos arrastar ela e jogar aqui dentro do Photoshop e vamos diminuir ela de tamanho deixando mais ou menos aqui ó aí você dá um Enter aí a gente vai novamente lá dentro pega a imagem do modelo arrasta e joga aqui dentro aí eu vou diminuir ela de tamanho ó deixando centralizada aqui dessa forma está bom dou um Enter aí eu vou pegar esse frame aqui ou seja esse quadrado vou jogar por cima para ficar dessa forma aí o que a gente vai fazer aqui né para corrigir essas partes aqui você vai triscar aqui em cima vai criar aqui uma máscara de recorte vai segurar Ctrl no teclado e vai triscar aqui no quadrado da Layer e vai criar essa seleção agora você vai vir aqui ó no frame vai triscar na máscara de recorte você vai pegar bem aqui o seu brush e com a cor preta você vai passar nessa área bem aqui ó para poder apagar esses detalhes você apaga aí ele vai apagar somente essa área porque tem a seleção e apaga deste lado aqui também ó vai apagando com calma mesmo não precisa pressa após fazer isso para desativar a seleção você vai apertar Ctrl D D de dado e vai desativar a seleção agora a gente vai fazer o seguinte vamos aqui na pasta dos arquivos vamos pegar aqui primeiramente esta folha joga ela aqui dentro vamos diminuir de tamanho dou um Enter aí a gente vai pegar essa jogar para a parte de trás aqui um Ctrl T ó deixa ela um pouco mais aqui em cima dá um Enter vamos lá novamente pega aqui esta outra folha joga aqui dentro diminui de tamanho aí você vai rotacionar ela para esta posição diminuir mais aqui nós vamos colocar ela bem aqui nessa parte aí você dá um Enter vai dar um Ctrl J para duplicar ela depois um Ctrl T clica aqui com o botão direito investe e joga para este lado aqui ó vamos dar um Enter trazer um pouquinho mais aqui para o lado dessa forma aqui está bom aí eu vou vir aqui pegar agora esta outra folha arrasto jogo aqui dentro vou jogar ela nesta posição diminuir bastante mesmo de tamanho e vou jogar ela pegando mais ou menos por aqui só para criar o mínimo efeito como se tivesse uma folha bem aqui também aí pronto agora eu dou um Enter vou selecionar essas folhas aqui vou dar um Ctrl G vou colocar o nome dela de folhas pressionar aqui os dois e dou um Ctrl G e coloco o nome de modelo agora a gente vai criar uma margem bem aqui nessa área para esconder esses defeitos bem aqui e como é que a gente vai criar essa margem você vai vir aqui na pasta dos arquivos a gente vai pegar aqui no caso essa imagem arrasta ela e joga aqui dentro a gente vai deixar ela bem aqui embaixo vamos jogar ela aqui por cima do modelo dá um Ctrl T e aumenta mais de tamanho e deixa mais ou menos bem aqui dá um Enter aí a gente vai entrar aqui dentro agora e nós vamos pegar essa textura joga ela aqui dentro traz aqui para baixo dá um Enter aí você vai criar um Clip Mask nessa textura para que ela se aplique na parte de baixo para criar o Clip Mask você pode clicar com o botão direito vem bem aqui em Create Clip Mask e vai acontecer isso ou então você pode apertar Ctrl Alt G e vai criar o Clip Mask rapidamente ou então segura Alt passa o ponteiro do mouse entre as duas leias e quando aparecer essa seta você trisca e vai estar criando o Clip Mask após criar o Clip Mask eu vou apenas dar um Ctrl T que ajustar né a forma como isso aparece posso até aumentar um pouco mais aí eu dou um Enter vou selecionar esses dois eu vou dar um Ctrl G eu vou colocar aqui o nome de Tag agora a gente vai entrar na pasta dos arquivos vamos pegar aqui no caso esta fita joga aqui dentro vamos diminuir ela de tamanho deixar mais ou menos aqui nesta posição dá um Enter Ctrl T vou até diminuir mais ela aqui de tamanho vamos dar aqui um Ctrl mais para olhar essa parte melhor você vai ativar a ferramenta de texto e a gente vai utilizar uma fonte chamada Bebas vai triscar aqui dentro e aqui a gente vai colocar por exemplo sexta colocar aqui 07 de maio vou dar um Ctrl A e deixar esse texto na cor branca só você dar um Ctrl A vem bem aqui e muda para branco vamos dar um Ctrl T nesse texto e diminuir ele de tamanho diminuir mais vou fazer o seguinte vocês estão vendo a fita dar um Ctrl T nela eu vou desativar isso bem aqui porque estou utilizando o Photoshop 2021 aí eu vou segurar Alt e fazer isso bem aqui só para esticar mais a fita agora eu dou um Enter pego o texto aqui agora posso dar um Ctrl T e aumentar mais ele de tamanho deixa isso aqui ativado apagar isso bem aqui aí eu vou segurar aqui apenas o 7 selecionar apenas ele trisca aqui dentro e vou modificar a cor colocar aqui num tom de vermelho dou um OK aumento mais aqui daqui agora um Ctrl 0 seleciono os dois aqui dou um Ctrl G vou colocar o nome de data Ctrl T diminui de tamanho agora eu vou vir bem aqui na fita vou dar um duplo clique a gente vai adicionar um Drop Shadow e esse Drop Shadow a gente vai aumentar o Size dele aqui para desfocar a gente vai aproximar mais ele aqui para criar como se tivesse efeito aqui de sombra eu vou dar um OK minimizo agora a gente vai vir aqui no modelo dar um duplo clique em cima dele a gente vai ativar aqui você vai triscar em cima dele vai vir aqui nos modos de cores vai colocar num tom puxando aqui para o laranja dá um OK a gente aumenta bem aqui o Size aumenta também aqui a opacidade vamos deixar isso aqui em multiply não tem que deixar em screen a gente diminui a opacidade só para criar levemente aqui um efeito como se tivesse uma luz aqui nesta parte aí a gente vai dar um OK vou dar um CTRL T trazer mais para baixo aqui dá um Enter aí a gente vai vir aqui novamente no modelo em cima dele você vai vir nos ajustes coloca aqui um balanço de cores aí você vai criar o clip mask dando CTRL ALT G puxa um pouco para os vermelhos e depois um pouco para o amarelo para deixar a cor dele assim é um pouco meio alaranjada adiciono mais tons de amarelo e um pouco mais de vermelho aí vocês vão ver que vai criar uma leve interferência aqui nas cores do nosso modelo aqui eu acho que eu exagerei muito vou controlar com a opacidade vou dar um CTRL J nesse ajuste jogo aqui em cima dou CTRL ALT G para que ele se aplique aqui aí eu vim bem aqui agora vou trazer mais vermelhos um pouco mais de amarelo acredito aqui a gente vai ter que diminuir também a opacidade pouquinho coisa e dessa forma aqui já está bom agora a gente vai vir aqui adicionar um texto aqui nessa parte diminuir aqui o tamanho dele eu vou colocar aqui o nome qualquer aí eu vou fazer o seguinte aqui vou dar um ctrl t nesse texto aumenta ele bastante aqui de tamanho deixe ele certinho aqui com essas linhas com a margem subo mais um pouco aí o que eu vou fazer a fonte que nós vamos utilizar aqui nesse texto se chama monte então você vai digitar ela ativa nesse texto o nome ex a gente vai selecionar somente ele vai vir bem aqui e vai colocar ele em uma fonte light aí eu vou dar um ctrl j na de baixo a gente vai fazer o seguinte dou um duplo clique vou vir no color overlay e vou deixar um tom de preto não 100% preto mas um pouco puxando para o cinza eu dou ok desço ele um pouquinho aqui ó aí eu vou dar um ctrl t e aumentar de tamanho deste modo então enter eu vou modificar aqui um pouco a opacidade dele ó ctrl g colocar o nome de tema agora eu venho aqui dentro pego aqui a logo jogar ela aqui em cima aí a gente vai apenas pegar o modelo só até dar um ctrl t e diminuir mais aqui de tamanho ctrl g coloca o nome de logo vamos vir aqui no fundo criar uma nova leia vamos deixar aqui na cor branca pega o brush aqui ó deixa ele com rádio em zero se a pré visualização não estiver aparecendo é só desativar a tecla caps look a gente vai aumentar aqui de tamanho trisca aqui ó nessa posição e vai criar aqui um efeito de foco eu vou dar um ctrl t aumentar mais e jogar bem aqui e vou diminuir a opacidade ó só pra criar uma leve sensação de luz bem aqui nesta parte agora a gente vem aqui em cima vamos triscar aqui nesta opção vamos adicionar aqui um loot a gente vai triscar aqui ó vai adicionar esse primeirinho a gente vai colocar ele em screen e vai deixar ele em apenas 15 ele vai criar uma leve interferência aqui no nosso design aí a gente trisca aqui em cima vem aqui nos modos de balanço de cores adiciona mais vermelho e um pouquinho de amarelo vamos vamos vir aqui no foco diminuir um pouco mais agora a gente entra aqui vamos pegar esse granulado e joga em cima aqui do nosso design dou um enter vou colocar ele em screen vai ficar deste modo e a gente vai colocar a opacidade em 10 seleciono os 3 ctrl g e coloco o nome de ajuste aqui no caso no modo de ajuste a gente vai tirar isso bem aqui esse balanço de cores ele não precisa aí o que que a gente vai fazer nós vamos triscar no ajuste pressionando shift depois a gente vai triscar no grupo do fundo e vai apertar ctrl alt shift e e ele vai tirar um print aqui do nosso design aí você vai clicar com o botão direito vai converter tem smart object aqui a gente vai vir em filtros camera roll seu camera roll vai abrir aí pra gente fazer alguns ajustes de finalizações primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em effects vou adicionar um pouco de granulados vai aumentando aí ó não exagere muito nos granulados aí a gente vai vir nos básicos vibração aumenta pouquinha coisa um pouquinho da saturação também ó saturação não estoura muito ela porque ela vai interferir aqui nas cores do modelo e a gente não quer que isso aconteça textura você vai botar um pouquinho pra trás aqui ó aqui também vamos dar um ok só que aqui aconteceu um pequeno problema essa parte aqui do modelo a gente tem que dar um ctrl t aumentar aqui ó joga um pouco pra baixo pra esconder esse defeito bem aqui ó vamos pegar aqui a tag subir um pouco mais pegar essas folhas ó ctrl t aumentar aqui na verdade eu vou diminuir elas e jogar mais em cima aqui ó eu vou vir bem aqui vou pegar essa folha vou dar um ctrl j vou jogar ela aqui em cima ctrl t e jogo aqui ó aí a gente vai deixar ela aqui ó e vai vir em filtros e vai adicionar um desfoque de movimento dessa forma tá bom vou dar um ctrl j ctrl t diminuo de tamanho e rotaciono aí a gente vai vir aqui ó diminuir a opacidade dos dois ó ctrl g ctrl j ctrl t vou jogar esses vou jogar esses bim aqui ctrl j ctrl t aumenta de tamanho vou jogar um bim aqui também ó esse bim aqui está muito grande ó diminui ele ó seleciona aqui dá um ctrl g aqui apenas ajuste final é só uma forma de decorar mais o nosso design se você não quiser colocar isso aqui não precisa aí seleciona todos eles agora aí você vai apertar ctrl alt shift e seleciona aqui ó ctrl c ativa isso aqui trisca no smart object dá um ctrl v deleta de baixo fecha vai perguntar se você deseja salvar você salva e aqui a gente já vai ver a alteração posso deletar isso aqui e basicamente aqui o nosso projeto já está pronto aí você vai pegar em cima aqui ó e pode controlar a opacidade para que ele não fique muito estourado aí agora basta você salvar o seu design e estar jogando aí nas redes sociais então esse design que eu trouxe aqui para vocês é um design bastante simples é um design muito complexo é apenas para que vocês possam trabalhar um pouco mais com as técnicas aqui dentro do Photoshop se você tiver gostado aí desse tutorial se inscreva no canal ativa as notificações e eu espero vocês no próximo vídeo do canal tchau Obrigado.